Música Sabe aquele horário, 5 horas da tarde, dá uma vontade de tomar um café, ou às vezes pela manhã mesmo a gente acorda, toma um café, mas sempre tem um acompanhamento, né? Pode ser o pão de queijo, biscoito de queijo, mas o goiano gosta mesmo, é do enroladinho de queijo. Pensando nisso, a gente vai ensinar pra você que tá em casa, dois tipos, o enroladinho de queijo, doce e o salgado. E quem vai ensinar pra gente é a Magda, que faz isso, ó, como ninguém. Magda, que receita é essa? É sua mesmo ou você pegou de alguém? Não, é minha mesmo, é uma receita super simples, Lorena, que eu faço desde sempre. Desde que eu casei, é a mesma receitinha, uma receita super simples, que todo mundo vai dar conta de fazer e vai amar, eu tenho certeza. Sabe o que é interessante? A gente quando faz uma receita, a gente faz a vida toda e acaba enjoando. Essa você faz há muitos anos e nunca enjoou. Nunca enjoou. Nunca, nunca, nunca enjoei. É um dos salgadinhos, né? Um das delícias que eu faço, que eu não enjoo mesmo. É um das coisas que eu mais gosto é enroladinho de queijo e o de sal, né? Eu já tenho preferência para o de sal mesmo. Eu já tô querendo pular a parte de ensinar, eu já quero comer logo, mas vamos aos ingredientes, anota aí. Para fazer a massa, você vai precisar de 400 ml de leite morno, meio copo de óleo, 200 gramas de açúcar, uma colher de margarina, uma pitada de sal generosa, três ovos, dois sachês de fermento biológico, que dão cerca de 20 gramas, um quilo de farinha de trigo e uma peça de queijo Minas. Ingredientes anotados? São poucos, deve ser fácil, é o que a gente vai ver agora. Magda, por onde a gente começa? A gente começa, Morena, colocando tudo no liquidificador. E a gente começa colocando no liquidificador. Três ovos. Meio copo de óleo, não muito cheio, tá vendo? Aí, ó, faltando uns três dedos. Meio copo de óleo, pode colocar tudo no liquidificador. 200 ml de açúcar, que quer dizer meio, um copo também, 200 ml de açúcar, uma colher de margarina. Uma colher bem cheia, né? Uma colher bem cheia de margarina. Aí você vai bater, Lorena. Ou seja, você não colocou aí nem o leite ainda, nem o fermento, tá? Isso aqui você dá uma batida bem legal pra dar aquela misturada aí, ó. Tá misturadinho. Você vem com o leite, que é 400 ml de leite. Morno, gente. O leite tem que estar... Por que tem que ser morno? Morno. Pra dar aquela incorporada. E pra o enroladinho crescer também, a massa crescer. Aí, 400 ml de leite. E aquela pitada, eu queria até mostrar, gente. Porque ela é generosa, né? É, uma pitada generosa de sal, pra aparecer tanto o doce como o sal também. Então é uma pitada generosa. Ah, então você coloca toda ela, né? Toda ela. É uma pitada generosa de sal. Aí você dá mais uma batida. E aí, Lorena, outro segredinho. Você vem com o fermento, que é 20 gramas de fermento biológico. São dois sachês aí. Dois sachezinhos de fermento. Tá vendo? Aí você coloca aqui. Gente, eu não gosto nem de bater. Às vezes eu vou, só mexo com a colher. Mas aí, agora o liquidificador é muito bom, né? Tem o modo pulsão. Aí você vem e ó... Já deu. Já deu. Pronto. Já coloca em uma bacia. E um quilo de farinha de trigo. Essa receita, Magda, dá pra quantos enroladinhos? O tamanho que eu faço dá pra uns 60. Nossa, então dá pra chamar a família toda. Dá pra chamar a família toda. Mas se for, você fizer menor, dá até 100 enroladinhos. Mas eu faço bem generoso. Você vai ver. E ela cresce bastante. Eu não coloco no sol. Eu deixo ela descansar, sabe? Normalmente é tranquilo. A mais que agora já começou o calor, né? Então eu deixo ela descansar bem... Por quanto tempo? Eu deixo descansar por uma hora, uma hora e meia, até duas, Lorena. Aí, ó. Aí passei aquele pouquinho, limpei a minha mão. E a massa tá pronta, Lorena. Tá vendo que ela ficou... Não tá pregando, né? Não precisa sovar, não precisa bater. Colocou aqui no centrinho da vasilha. Eu sujo a mão de margarina. Passo. O tempo tá quentinho. Eu venho com o pano. Tampo. E deixo crescer. Uma hora e meia, duas horas. Enquanto a gente espera a massa, a Magda vai separar o queijo que vai no recheio. Gente, e pra ficar mais gostoso, né? Tem que ser o queijo, bem fresquinho, né? É o nosso queijo, como se diz, é o queijo mineiro mesmo, caipira mesmo, né? E eu gosto de ser bem generosa pra ninguém reclamar. Tá vendo? Então, eu coloco bastante mesmo. Uma hora e meia depois, a massa cresceu e é hora de abrir. E é nesse momento que o Gilson, o marido da Magda, entra em ação pra ajudá-la a abrir a massa, porque é uma tarefa difícil, né, Magda? É difícil. Não tem como abrir sozinha. Porque é pesado? Não, é porque é o cilindro. Ele tem que ser de dois. Quem não tem em casa um cilindro como esse, a gente sempre fala, né? O rolinho. O rolinho, garrafa. Garrafa, tudo. Não pode ficar sem comer o enroladinho. E muita força também no braço. E muita força no braço. Então, vamos lá. Porque essa massa... No começo, nós abria com o rolinho. Até a gente comprar o cilindro. Que ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Então, vou deixar vocês aí abrindo os dois juntos aí, trabalhando. Vamos ver como é que vai ser. Aí, gente, a massa aí, ó, abrimos, cortamos. Tem uma tampa, né, untada, né, untada com margarina. E o queijo tá cortado. Quando ele tiver, ó, bem fresquinho, eu gosto de fazer isso, ó. Dá aquela enxugadinha. Já deixo um pano de prato bem limpinho. E vou dando aquela enxugadinha pra ele não abrir na hora, né, que assar. E aí, pego. Acho que enrolar todo mundo sabe, né, Lorena? Você sabe, Lorena? Eu não sei muito, não. Mas tô aprendendo com você aqui hoje. Não, mas não tem segredo. Olha aqui, ó. Passou, bem passadinho. Passa por cima. E é uma volta só, né, mãe? Uma volta só. Você vai até o fim do queijo, mas não volta mais. Senão vai ficar com muita massa. Com muita massa. Eu já corto, a gente deixa pra aproveitar em outro, ó. Bem rapidinho. Não aperta. Tá vendo que a gente já pegou? O ritmo fica igualzinho. Fica igualzinho. Não precisa de puxar a massa. Bem tranquilo. É muito fácil, gente. Gente, a forma tá pronta, mas antes de colocar no forno, a Magda coloca aí um toquezinho especial pra ele ficar mais dourado, né, Magda? É o quê? Aí eu já gosto, né, do ovo caipira, que a mamãe manda lá, tá fazendo. Tem que ser caipira. É, tem que ser caipira. Eu gosto, né, mas quem não tiver em casa é a gema, né, só coloca a gema, não coloca a clara. Eu coloco uma, duas gemas, quando for muito enroladinho. E coloco umas gotinhas de água. Mexo, aí, ó, tá vendo? Só a gema. E passo em cima. Pincela em cima, aí, ó, bem pinceladinho, ó. É isso que vai ficar com aquela cor dourada. Que vai ficar douradinho. Depois disso, é só colocar no forno pré-aquecido a 200 graus e esperar cerca de meia hora. Olha, se tá dourado e pronto. Chegou a hora de separar o doce e o salgado. O salgado já tá pronto, é esse aqui, desse jeito. E agora, no doce, o que é que você faz, Magda? Eu passo no meladinho, aí, ó, o meladinho que eu faço, né? Que é seu segredo. Que é meu segredinho. Mas quem tá em casa pode fazer com o quê, por exemplo? Com leite condensado mesmo, né? E eu não coloco leite condensado com leite, não. Eu coloco, eu faço uma caldazinha, segredinho mesmo, né? E coloco leite condensado pra não ficar tão doce, Lorena. E passo no coco. Então mostra aí pra gente. Olha aí, que delícia. Mergulha mesmo. Mergulho mesmo, deixo um tempinho, ó. Tô aquela mergulhada. Olha, se tem mais gostoso. Aí venho aqui, passo. Olha isso. Agora vamos experimentar. Eu tenho hoje duas, né, opções. O salgado e o doce. Eu vou começar com o salgado, porque eu tô com água na boca. Porque o queijo, gente, tá saindo aqui do lado, ó. E o queijo é fresco, né? Hum! É muito bom, gente. Hum! A Magda tava falando sobre a massa não ser só massa e ser queijo, né? Esse queijo aqui ainda saiu pelos lados. Delicioso. Vou deixar aqui, porque eu vou comer ele. Mas eu quero experimentar o doce agora, né? Vamos experimentar o doce. Que tem o doce segredinho da Magda, né? Então vamos lá. O queijo ainda tá aqui, derretido ainda, ó. Hum! Façam em casa. Se vocês quiserem uma renda extra, façam pra vender. Que vai vender bastante. Se vocês fizerem do jeitinho que ela recomendou, hum! Sucesso garantido. Magda, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Lorena. É um prazer receber vocês aqui. Voltem sempre. Eu volto. E vocês podem fazer a receita que não tem erro. Gente, é super fácil. E espero que vocês tenham gostado. Que eu fiz de coração. Então vamos comer, gente. Beijo pra vocês. Façam em casa. E ó, enquanto isso eu vou comendo aqui. Vamos lá, Magda. Pode comer também, viu? Vou experimentar. Vamos lá. E ó, como isso eu vou fazer. E ó, como isso eu vou fazer. E ó, como isso eu vou fazer. E ó, como isso eu vou fazer.